Tenho uma palavra para ti, não desanime Você que está aí, louve comigo esse louvor Tudo que você pediu a Deus, já está vindo, eu creio Senhor Esses dias Deus te viu chorar, aonde? Num canto escondido Eu sei que você mal consegue a falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Então, enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Pois vai passar Diga comigo, vai Diga aí, louco Vai passar Diga Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai enxergar A solução pra tudo que te aconteceu Deus vai dar tudo novo que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Meu filho Na minha vida vai passar Todo problema vai passar Na tua vida vai passar Mas o Deus que me enviou aqui Ele com certeza sabe de tudo E Ele me mandou Me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra mim e para a tua alma Aleluia Então, enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Calma Porque vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai enxergar Vai enxergar A solução pra tudo que te aconteceu Deus vai dar tudo novo que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar 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 Amém.